Oi gente, tudo bem? Tô de volta. Bom, eu fiz um tratamento no meu cabelo ontem e eu queria muito ter mostrado o resultado ontem, porque o cabelo ficou lindo assim, mas eu não consegui gravar ontem, então tô vindo no dia seguinte, hoje, gravar pra vocês. Eu testei essa máscara aqui, a Lady, da Lady's Care. A Lady é uma máscara bem nutritiva, de um cheiro maravilhoso, um cheiro de perfume que fica no cabelo. Ela tem essa textura de manteiga, tá vendo? Ela é branquinha, meio bege e tem uma textura de manteiga, mas essa textura engana. A gente pensa que é uma manteiga e, na verdade, se trata de uma máscara teia, olha só, sabe? Dessas máscaras mais pegajosa. E, gente, isso derrete o cabelo. Pra quem tem cabelo sensível, assim, que só desembarassar, só de desembarassar quebra, pode se jogar nessa máscara, que ela é muito, muito, muito emoliente e muito cheirosa, assim, porque encantada com o cheiro. E ela é rica, como eu falei, em óleos, né? Ela contém o óleo de argã, o de karité, o óleo de coco, que o meu cabelo adora, e o óleo de ojeon. E no meu cabelo, ela deu um resultado bem, ahn... de nutrição mesmo, sabe? Aquele brilho espelhado, o cabelo fica mais comportadinho. E o meu cabelo, assim, tava num brilho ontem maravilhoso. Hoje, eu acho que ele tá brilhando até um pouquinho menos. Mas ontem tava um brilho incrível e o perfume tava mais forte ontem também. O cheiro que ficou no cabelo, assim, foi muito incrível. É, eu deixei ela agindo. Eu lavei o meu cabelo com shampoo nutritivo. Usei aquele da Wage Care, que eu já mostrei pra vocês. E depois apliquei a máscara e enlouvei. Ela é bem gostosa de enlouvar. E deixei agindo por 15 minutos no meu cabelo, tá? E o resultado foi esse aqui. O cabelo ficou bem disciplinado, bem brilhoso. Bem assim, deu pra ver o tratamento de nutrição mesmo, bem potente. Porém, já vou avisando uma coisa que vocês sempre me perguntam. Na fórmula, contém a parafina líquida, tá? Pra quem foge aí de produtos com parafina. Então, esse produto aqui tem parafina líquida. Eu não me importo, como eu já expliquei pra vocês. A parafina, na maioria das vezes, ela vem como conservante em pouca quantidade. Então, isso não causa dano nenhum ao cabelo. Bom, quem me enviou essa máscara foi a Josiane Paixão, que tem uma lojinha lá no Facebook. Ela atende pelo Instagram também. Eu vou deixar o link aqui abaixo da lojinha dela. Lá tem os produtos da Let's Care e de outras marcas também. Então, é mais uma opção aí pra vocês, pra estarem adquirindo os produtos da Let's e de outras marcas também. Gostei demais. O resultado no meu cabelo foi muito bom. Eu senti um tratamento mesmo de nutrição. Achei ela potente. Achei que ficou muito bem tratado, muito bem nutrido. Deu aquela escurecida que geralmente a nutrição dá, né? Essa parte castanha tá mais escura. A parte aqui de baixo também tá mais escurinha. Tipo, hoje é o dia seguinte e o cabelo ainda tá bem bonito, né? Tá bem tratado. Isso é importante. Isso quer dizer que ela não dá um efeito de maquiagem. Quando o produto dá um efeito de maquiagem, geralmente no dia seguinte a hidratação já acabou. Você não sente mais nada. Hoje eu só não sinto mais realmente o perfume que tava ontem. Ontem tava muito cheiroso. E hoje já não tá tanto assim, infelizmente. Mais uma máscara aí super aprovada da Let's Care. Essa marca é bem bacana. Tô gostando bastante dos produtos da Let's. Espero que vocês tenham gostado de mais essa resenha. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!